E aí galerinha, beleza? Para quem não me conhece, meu nome é Lucas Vieira Mais um vídeo do canal Aras Novo Paraíso E hoje pessoal, vamos estar com a participação especial aqui do Garanhão Certo? Do vizinho aqui da fazenda e minha avó E de Cristal também, mais uma saga de reprodução Beleza? Já capricha no like, se inscreve no canal E divulga com os seus amigos aí para fortalecer Então sem mais enrolação, vamos lá para o vídeo Então peço que todo mundo feche os olhos Beleza? E vamos à oração agora Querido Deus e Poderoso Pai Eu não decrei Jesus Senhor Entramos na Tua presença para Te pedir E para Te agradecer por tudo que fizeste nas nossas vidas Por essa natureza, pelos animais Por esses momentos de oração que temos E temos a oportunidade de Te agradecer Senhor Oh Espírito Santo de Deus, Jesus amado e Deus querido Cura o Pai Manda a cura, manda os anjos de cura para as suas almas Para as suas doenças, para as pessoas que estão hospitalizadas Senhor nesse momento Hospitalizadas Oh Pai, seja por qualquer motivo Por problema respiratório ou até por causa da pandemia Senhor Jesus Oh Pai amado e Deus querido A gente pede pela cura Senhor, pela cura divina na vida de todos Oh Pai Oh Santo Santo Senhor, protege os Oh Pai Tira tudo de ruim que está na vida deles Na saúde e em tudo que está acontecendo na terra agora Senhor Abençoa também todas as pessoas que estão aqui comigo na noite agora Que estão orando, que estão pedindo pela sala Mesmo que não seja parente, que não seja amigo, que não seja familiar Entendeu? Mas que está aqui destinando um minuto aqui por vídeo Para oração e para te pedir pela cura das pessoas que estão hospitalizadas Oh Senhor Jesus, muito obrigado pelo seu apoio Muito obrigado por tua proteção Muito obrigado pelas bênçãos em minha vida Na minha vida e na vida de todos os meus inscritos Pelo Santo nome de Jesus Amém E graças a Deus Obrigado Pai, obrigado Jesus E obrigado maravilhoso, querido sangue de Deus Amém Amém galera, obrigado pelo apoio aí E fiquem agora com o vídeo Bom galera, antes de tudo Certo, eu quero estar explicando a vocês O que foi que aconteceu O cristal ainda não está aqui Mas eu vou mostrando logo aqui o garanhão Vocês viram nos outros vídeos aí Que eu falei um pouco sobre ele Entendeu? E aconteceu o seguinte Galera, infelizmente Cristal veio a repetir sil Certo? Então aí, a gente Meu tio na verdade já repetiu Aqui o garanhão já começou Acho que cruzou um dia Essa semana E aí hoje a gente veio colocar pela segunda vez E eu vou estar mostrando em vídeo para vocês Vocês podem observar que aqui Graças a Deus A chuvinha que vem dando Está melhorando demais os pastinhos aqui Principalmente os piquetinhos Certo? E aqui devagarzinho a gente vai ajeitando Meu tio foi buscar ali as éguas Entendeu? Tenho também uma novidade Eu provavelmente não vou gravar Quando o cristal chegar Certo? Porque vem uma novidade junto Beleza? Mas a novidade Eu vou decidir ainda Se caso Sair antes desse vídeo Entendeu? Vocês já estão sabendo o que é Se caso sair depois Não vou dar spoiler Beleza? O cristal na verdade já está aqui Bem aqui pertinho Certo? Está ali ela Mas eu não vou mostrar muito Porque se a novidade aparecer ali Já vai ser mais complicada Entendeu? Mas a gente vai só Eu vou pegar ela agora E a gente vai mostrar ela aqui para vocês Beleza? Então só aguardar um pouquinho Como eu falei para vocês Infelizmente ela Repeteu o cio Também estava muito magrinha Na galera Agora está recuperando já Graças a Deus está começando a engordar Vagazinho E aí agora Creio eu que ela vai estar pegando A barriga sim Vai estar no caso Saindo prenha Beleza? Então só aguardar um pouquinho Vou pegar ela aqui E já já eu volto Primeiro teste galera É aguentar aqui do meu tio Mãe daquele potro amarilho Bora Cigana Cigana Não é cigana não Mas tudo bem Ah menina Vai deixar não Cheirar Égua Primeiro a gente Testar galera Vai ser essa Botei o nome agora dela De cigana Certo? Vou botar ela ali para o curral Vagazinho Cigana Curral safada Curral Vagazinho Cigana Capinha aqui está grande Já graças a Deus Já graças a Deus A cigana Aí galera A vantagem Quando vocês vieram assim Venham de volta Olha para isso Os pés todos molhados O luvainho do capim Mas é assim mesmo Olha lá a cigana Essa aqui é a cigana Bota esse nome agora Como é? Fica aqui para ela entrar Aqui fora? Botar aqui É o tal do Ela saiu É assim que ele está Galera Garanhão é Nunca é nada Pelo jeito Vamos botar aqui ele Aí galera Garanhão acostumado A cruzar a pasto Esse aí É o manejo que a gente faz A gente não Na verdade Isso aí já é na fazenda Que ele mora Mas como ele está aqui A gente está Fazendo desse jeito também Certo para estar Fazendo a reprodução Aqui das egos Entendeu? Está dando Meio que um trabalhozinho Porque ele estava só Naquele pacho Se acostumou Então aí Vamos ver se a gente Pelo menos foi aqui Para dentro É Está aí o bichão Não sei como ficou Esse vídeo galera Mas qualquer coisa Eu dou os cortes Aqui na hora De editar Se ficou muito Puxão Que ele ia saindo Eu tive que Atalhar ele E eu não sei Como ficou Aqui a questão Da imagem Provavelmente Quase 100% De certeza Que eu desviei O celular Certo? E não consegui Gravar esse momento Beleza? Mas está aí o bichão Meu tio vai trazer Cristal agora Que sabe que está No cio Ele acompanha ela Certo? Mas está aí o bichão Está do Comanche Do Rocha Lembrando que O nome de registro Dele eu não sei Certo? Esse foi o nome Que o vaqueiro Passou para meu tio Comanche E aí eu que coloquei Meio que esse Sufixozinho Comanche Do Rocha No caso Sufixo do Rocha Por causa Do sobrenome Do dono dele Beleza? Eu vou dar um cortezinho Para o cristal chegar E aí Já já eu volto Em outro vídeo Aqui galera Meu tio já está Trazendo o cristal Céu garanho Já está se preparando Aqui Beleza? Como é Para fazer aqui Mesmo no pasto? Aqui Lembrando Mais um ano Eu queria dar um banho Nele Venha para cá Venha para aqui Acompanha Venha para aqui Olha Entendeu? Vai para ali Meu tio A gente vai arragar Acompanha A Deus Aí galera Fechar aqui Galera Está até mais bonita Galera A helinha Graças a Deus Vamos aguardar ele Chegar nela Agora Ficar um pouquinho Em silêncio Para não ter erro Pode observar Que ela está bem No cio Certo? Mais uma vez Ela está já Turva E aí Vamos lá. Cogilou, fio? Pronto, galera. Tá aí, graças a Deus. Em breve vai uma cria top aí. Já comenta aí o que vocês acham que vai sair, se vai sair bom. Se gostam do jeito do garanhão. Já comenta aí. Já para deixar a opinião de vocês também. Bom, galera, então. O vídeo é esse. Vocês levam aqui para... Agora não. Solta cristal. Certo, então. Sinal depois que botou para cruzar. Dá uma caminhada na égua. Certo, para não ter erro dela urinar. Nem botar o espermatozoide do cavalo para fora. Entendeu? E aí pode soltar, dar banho, enfim. Fazer o que quiser. Beleza? Deixa ela comer um pouquinho. Certo? Então é isso aí, galera. Eu vou vir um pouco mais para longe aqui para a gente encerrar o vídeo. Sem cortes, hein? Então o vídeo vai ficando por aqui, galera. Espero que tenham gostado. Quem não for inscrito, se inscreve aí no canal para estar fortalecendo. Deixa o super like maroto aí para ajudar. Certo? E não se esquece de seguir nossas redes sociais. Vai estar aparecendo aí embaixo. E são os primeiros links lá na descrição do vídeo. Beleza? Então é isso aí. Obrigado a todos pelo apoio. Fiquem com Deus. Um forte abraço. E que Deus os abençoe. Em nome de Jesus. Estamos juntos. E que Deus os abençoe.